A medida que avançamos neste mundo de conectividade e redes, um novo paradigma tecnológico está surgindo. É chamado de Internet das Coisas, ou IOT para abreviar. O paradigma tecnológico da era industrial era de máquinas, sistemas mecanizados autônomos que eram de natureza física, monofuncionais e mecanizados. É um mundo de tecnologias isoladas e não responsivas, cada uma das quais o usuário final tem que gerenciar separadamente. O paradigma tecnológico da era da informação é de serviços. É um mundo onde tecnologias de componentes individuais são instrumentadas e conectadas em grandes redes de dispositivos que podem se comunicar ponto a ponto, adaptar-se e auto-organizar-se em torno das necessidades do usuário final para fornecer um serviço perfeito. Uma das melhores ilustrações disso é a cidade inteligente, onde diferentes sistemas não existem mais em CIROS, mas são interconectados e organizados em torno das necessidades do usuário final por meio de redes de informações. A Internet das Coisas é uma jornada que estamos apenas começando. Ao longo das próximas décadas, bilhões de dispositivos ficarão online. A quantidade de dados que a Internet precisa manipular aumentará enormemente à medida que vastas redes de dispositivos e máquinas se comunicam continuamente entre si para coordenar processos de produção para transporte e logística, construção, controle climático, etc. Isso exigirá uma infraestrutura de que vai muito além das capacidades existentes da Internet em termos de lidar com grandes quantidades de dados seguros, comunicações seguras, transações e microtrocas automatizadas de valor entre sistemas e dispositivos das bordas das redes. Isso é parte do que a próxima evolução da Internet terá que lidar. Um mundo de mais de 20 bilhões de dispositivos, transmitindo dados constantemente fazendo microtrocas seguras entre si, ponto a ponto. Simplificando, este mundo de uma infraestrutura de IoT totalmente desenvolvida para nossas economias será um sistema quase inimaginavelmente complexo. Podemos pensar sobre os problemas aqui em três dimensões. Primeiro, os gargalos criados pelos sistemas de IoT baseados em nuvens existentes. Segundo, problemas em torno dos riscos de segurança de sistemas centralizados. Terceiro, permitir a alocação dinâmica automatizada de recursos entre máquinas. Atualmente, os sistemas de IoT geralmente dependem de uma arquitetura centralizada, onde as informações são enviadas do dispositivo para uma nuvem proprietária, onde os dados são processados usando análises, então, enviados de volta para esses pequenos dispositivos de IoT para coordená-los. Como acontece com todos os sistemas centralizados, isso só escala até certo ponto. Em um mundo de redes complexas, você precisa ter muito mais processamento e coordenação acontecendo nas bordas da rede, com a coordenação ocorrendo ponto a ponto para reduzir os gargalos e vulnerabilidades de segurança centralizadas. Para escalar, você precisa ser capaz de tomar decisões localmente, processar os dados localmente e também ser capaz de compartilhar recursos localmente entre dispositivos sob demanda. Da mesma forma, a segurança é, obviamente, um grande problema com a internet das coisas. Cada vez mais, estamos conectando nossa infraestrutura crítica às redes de IoT, um bom exemplo sendo o desenvolvimento da rede inteligente ou sistemas de coordenação de transporte urbano. O blockchain é promissor para a segurança da IoT pelos mesmos motivos pelos quais funciona para criptomoedas. Ele fornece garantia de que os dados são legítimos e o processo pelo qual os dados são colocados no banco de dados é bem definido. Uma abordagem descentralizada para redes de IoT poderia resolver muitos problemas atuais. Adotar um modelo padronizado de comunicações ponto a ponto para processar centenas de bilhões de transações entre dispositivos reduzirá significativamente os custos associados à instalação e manutenção de grandes data-centers centralizados e reduzirá a computação e o armazenamento necessários nos bilhões de dispositivos que formarão esta rede global de IoT. Da mesma forma, evitará que falhas em qualquer nó único na rede deslida em todo o sistema. As soluções de IoT de blockchain podem permitir mensagens seguras e confiáveis entre dispositivos em redes de IoT. Nesse modelo, o blockchain tratará as trocas de mensagens entre dispositivos de forma semelhante às transações financeiras em uma rede Bitcoin, garantindo sua validade. Assim como uma economia monetária permite uma alocação melhor, mais rápida e mais eficiente de recursos em escala humana, as redes de blockchain podem fornecer um sistema robusto e descentralizado para lidar com esses mesmos problemas no nível micro de dispositivos e máquinas individuais. A internet das coisas vai precisar de sistemas de micropagamento onde os dispositivos possam pagar automaticamente sob demanda com base nos recursos que consomem. Isso não funcionará com altas taxas de transação ou tendo que esperar que terceiros centralizados autentiquem as transações. Nós realmente queremos tornar possível para uma máquina que tenha excesso de capacidade ou excesso de recursos, como, por exemplo, capacidade computacional, armazenamento ou eletricidade, ser capaz de vender isso para outra máquina que precise disso sob demanda, permitindo assim um sistema de balanceamento de carga eficiente. Um exemplo que é frequentemente dado disso são veículos autônomos negociando automaticamente a passagem de rodovias. Digamos, por exemplo, um veículo que está com pressa pagando outros carros para deixar o passar primeiro. A coordenação de entregas aéreas por drones é outro caso de uso potencial para micropagamentos de dispositivo para dispositivo, onde os drones podem pagar uma estação de recarga solar pertencente a outra pessoa para serem carregados com eletricidade. A Internet das Coisas é sobre redes de tecnologia que fornecem serviços onde qualquer dispositivo que pode contribuir para o funcionamento geral da rede será capaz de se conectar automaticamente a essa rede, oferecendo suas capacidades e recebendo tokens em troca. Esse tipo de ambiente de computação precisa de uma forma de camada de inovação sem permissão onde qualquer um pode começar a participar e contribuir para qualquer rede, seja fornecendo um impressor a 3D dentro de uma rede de manufatura, uma bicicleta em uma rede de transporte ou um quarto em uma rede de acomodação. Um dispositivo conectado será capaz de fornecer serviços e receber pagamentos pelo trabalho realizado que são automaticamente creditados na carteira do proprietário ou mesmo na carteira do dispositivo. Isso criará todos os tipos de problemas de segurança, privacidade e financeiros que o blockchain é bem adequado para habilitar, pois os dados podem residir com o dispositivo final e disponibilizados apenas quando e conforme necessário, evitando assim problemas de segurança centralizados. Um exemplo disso é a rede DAV, que significa Veículos Autônomos Decentralizados. DAV é uma plataforma blockchain atualmente em desenvolvimento que permite a qualquer pessoa comprar ou vender serviços de transporte autônomo em um mercado descentralizado. Esta plataforma se integra a qualquer veículo autônomo, permitindo que esses veículos descubram, se comuniquem e realizem transações entre si usando o token digital chamado DAV. As pessoas podem ganhar tokens DAV fornecendo serviços de transporte. Um carro autônomo poderia levar passageiros quando seu dono não precisasse deles, ou num drone poderia ajudar com parte de um serviço de entrega. Tecnologias distribuídas como o blockchain são um elo perdido para resolver as preocupações de escalabilidade, privacidade e confiabilidade na internet das coisas. Mas é claro que a infraestrutura de blockchain do presente nunca conseguirá atender à demanda necessária. Novas e mais eficientes redes de blockchain terão que evoluir. Um dos projetos mais promissores a esse respeito é o IOTA, que visa ser o protocolo de rede distribuída que permite essa economia de máquina. A principal inovação por trás do IOTA é o que eles chamam de TANGLE, um novo design de livro-razão distribuído que é escalável, leve e torna possível transferir valor sem nenhuma taxa. O livro-razão TANGLE é capaz de liquidar transações com taxa zero, então os dispositivos podem negociar quantidades muito pequenas de recursos sob demanda, bem como armazenar dados de sensores sem verificação no livro-razão. Enquanto o mundo inteiro adotou a chamada economia compartilhada em áreas como direção e acomodação, o IOTA permite um reino totalmente novo onde qualquer coisa com um chip pode ser alugado em tempo real. A maioria das tecnologias e dispositivos que possuímos permanecem ansiosos durante a maior parte do tempo em que os possuímos. Mas, por meio de redes de IOTA e de blockchain, muitas coisas como aparelhos, ferramentas, drones, bicicletas elétricas, etc., ou recursos como armazenamento de computador, poder computacional, Wi-Fi, largura de banda, etc., poderiam ser facilmente alugados para funcionar em qualquer rede de serviços. Legenda Adriana Zanotto